O São Paulo cura a ressaca do Paulistão e mete 4 no Furacão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Os tricolôs estão tudo felizinho com a chibatada que deram. O Furacão não tinha nem força pra rodar. O São Paulo não deixou o Atlético nem respirar, Chico. Era em cima com a gota e Caleri fez o primeiro dele com a entregada do zagueiro. Eita, João. Será ele mais um infectado pelo novo Pereira Vírus? Duvido não, porque o negócio tá feio. Olha essa bola de Éder. Ei, ô, Si, João. Defesaça de Bento. Tem nome de Papa. É, mas o tricolô não tava com um pingo de compaixão. E meteu mais um. Caleri de novo. 2x0. O homem tá frechado demais. Agora olha essa jogada, Chicó. O goleiro arrota. Tricolô recupera. Igor Gomes pisa no rabo do gato. Mas ele de novo faz um gol da molesta. Toca no Caleri que é gol. Rapaz, o homem tá mais envenenado que cobra picando o próprio rabo. E pra finalizar com chibatada de ouro, Zezé de Camargo cruza. E Luciano de Moleira fecha a conta. Belo gol! É, pra curar a ressaca do paulistão, nada como uma surra no furacão que virou redemunho de ralo de pia. Deixe o like nesse vídeo e entre no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram e baixe todos os vídeos para vocês frescarem à vontade com a galera. Links na descrição. Atenção.